Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado, mais uma edição da nossa lendária, lendária não né, Rafa, cala a boca, não fala merda, mas da nossa diária, vai, diária, da minha gravação diária aqui, do podcast pra vocês com conteúdo sobre passeio. E hoje eu vou contar uma coisa que foi uma real cagada que eu deixei acontecer, gente, e que vocês podem deixar acontecer aí também com vocês. Bom, como vocês sabem, eu levo a esqueleto passear todos os dias rigorosamente, menos um dia que a gente faz um dia de descanso, né, que é o dia de folga, né, tanto dela quanto o meu nos passeios. Geralmente eu faço no domingo, que é o dia mais cheio, em que os parques estão mais lotados, né, os parques estão mais cheios e tudo mais. E aí, hoje, ó, nesse exato momento, eu saí pra passear com a escane e começou a chover. Isso vai ser uma coisa que vai acontecer frequentemente agora na época de Natal, né, na época de Dezembro, na verdade, por causa da condição climática do verão, né, Estou aqui na parte da tarde, agora são 17 horas e 57 minutos, tá, e nesse momento está chovendo aqui na região da climação. Então, o que acabou acontecendo foi que eu, por sair de casa despreparado, por não estar pensando, ou na verdade contando com essa chuva, né, O que acabou acontecendo foi que eu estou aqui debaixo de um quiosque, né, na verdade eu não sei se isso aqui é um quiosque, Estou aqui debaixo de um negócio pra não tomar chuva, eu e a escane, né, porque estamos, eu estou sem capa de chuva, ela também está sem capa de chuva, Aliás, se você souber de alguma capa de chuva que seja legal pra cachorro, me manda um direct, me manda uma mensagem lá no Instagram Pra eu comprar uma capa de chuva pra eu sair preparado. E a outra parada é a seguinte, então quando acontecer alguma coisa desse tipo e não necessariamente só ligado a uma chuva, Que é o que está acontecendo aqui comigo, quando acontecer algo que você, putz, saiu pra fazer uma coisa e não deu pra fazer essa coisa, Você precisa ter um plano B, e geralmente o plano B, nesse momento aqui, é o plano B do treino, né, O que a gente pode fazer nesse momento? Pô, eu estou aqui debaixo desse quiosque, tá, eu sou mais três pessoas aqui, eu falei, bom, meu plano B vai ser gerar conteúdo pros meus alunos, Mas, e pra Scully, como é que eu poderia fazer um plano B pra ela aqui nessa situação? O plano B seria um treino, se eu fizesse, só que, vamos lá, se eu fizesse um treino aqui, Eu, óbvio, não gastaria toda a parte física, né, o gasto de energia físico não estaria completo, mas ajudaria bastante, Por quê? Eu estaria estimulando um gasto de energia mental, né, e aí eu faria um treino aqui com introdução, Na verdade, não a introdução, mas um treino de manutenção, com vários comandos, Senta, deita, junto, fica, aqui, comandos que eu possa mais me movimentar e fazer com que ela se movimente também, Trazer uma movimentação pra dar um gasto de energia físico, principalmente aqui no lugar onde eu tô, tem o espaço pra isso, tá, Então, esse seria o plano B, porém, meu plano B cai por água abaixo, por quê? Pra eu fazer o plano B, o ideal é que eu tenha, aqui comigo, né, algo que seja extremamente recompensador pra ela, E nesse momento, extremamente recompensador pra ela, seria ou um brinquedo que ela gosta muito, né, ou então, comida, Comida, e a comida seria pra ela a ração nesse momento, e como eu poderia fazer aqui uns treinos, né, um treino sem problema algum, Mas, eu não teria um reforço, que era um reforço que eu chamo de um reforço grande, ou um reforço mega, ou um super reforço, Então, o que que vai acontecer? Ela vai entrar numa questão que a gente pode chamar de uma frustração, Primeiro, saiu pra passear e não teve o passeio, e aí teve a opção do treinamento, né, na verdade, da manutenção do treino, né, E quando tem a manutenção do treino sem o reforço, sem o reforço mega, comida, ou o brinquedo que ela gosta no momento, Acaba sendo uma coisa chata, então, ela pode associar, não que ela vai associar, mas ela pode associar esse momento de sair passear com Vou treinar e vai ser chato, isso não pode acontecer, o momento do treino com o seu cachorro, o momento do passeio com o seu cachorro, Então, tem que ser algo muito legal, muito, muito, muito legal, muito legal mesmo. E se a gente for pegar uma base de estudos, né, naturalmente, tanto pra nós, humanos, quanto pra... Pra os animais, né, e até a gente pode falar pros canídeos, se não existe um processo de dificuldade ou de desafio, não tem tanta emoção, né, Então, o ideal seria que, nesse momento, não só que eu fizesse algo mais simples ou algo, sei lá, tão manutenção assim, seria algo mais desafiador. Então, o que seria um algo mais desafiador? Comandos mais difíceis, ou comando na frente de pessoas, ou treinamento onde ela nunca fez. Então, tudo isso é um algo desafiador. E para algo desafiador, preciso de recompensas que sejam válidas pra esse grande desafio. Não adianta, então, a gente exigir aqui uma grande dificuldade de um comportamento, na verdade, de um comando, né, E não pagar com uma grande recompensa. Isso ficaria um treino pra ela chato, e aí voltaria o que a gente começou a falar no começo, Que é um treino, uma associação a algo que não é legal ela ter associado. Tipo, putz, sair passear, mas embaixo daquele quiosque lá, ele inventou de me treinar e não me deu recompensa nenhuma. Me pagou com carinho, ou me pagou com voz. Pode ser bom? Pode ser muito bom. Mas eu prefiro não tentar, porque se for médio, vai acontecer uma frustração nela e uma frustração em mim. Porque eu sabendo disso, vou tentar fazer um negócio e aí não vai ser bom, vai ser médio. Aí eu vou falar, puta que merda, eu devia não ter feito nada do que ter feito essa bosta. Falando aí a grosso modo, é melhor não fazer nada do que você fazer merda. E aí eu poderia me frustrar e acabar frustrando ela. Então, gente, conclusão desse podcast e desse conteúdo aqui pra vocês é o seguinte. Sempre que... eu sei que é difícil, tipo, a gente sempre sair preparado pra todas as ocasiões, ou pra todas as oportunidades, ou pra tudo que pode acontecer. A gente nunca tá preparado pra tudo, né? Senão a gente, pô, sei lá, as pessoas talvez não teriam filhos, ou não teriam cachorro, né? Acho que a gente não teria cachorro se a gente estivesse preparado pra tudo, né? Porque é muito difícil se preparar pra tudo que pode acontecer com o nosso cachorro. E eu acredito que até eu não estou preparado pra tudo, assim como eu não tava preparado pra hoje, pra esse processo aqui, pra o que aconteceu. Então, a minha recomendação é, quanto mais vocês estiveram preparados pra uma possível situação, melhor pra vocês e melhor pros cães de vocês. Como que vocês podem se preparar pra essa possível situação? Gente, cinto do Batman, né? Cinto do Batman tem diversas utilidades, multiutilidades e multifuncionalidades. Cinto do Batman tem a lança, tem a faca, tem a corda, tem um não sei o que, tem um não sei o que lá. Cara, quando ele precisa de alguma coisa, ele recorre ao cinto do Batman. Então, se vocês tiverem um cinto do Batman, ou, putz, Rafa, não gosto. Eu também não gosto, tá? Eu uso só quando eu vou treinar o meu cinto do Batman, que é petisco. Na verdade, ração ou petisco, depende do treino que eu vou fazer, né? Uma bolinha, uma guia reserva, né? Que eu tenho naquele cinto do Batman, né? E o clicker. Então, além disso, no cinto do Batman que eu tenho, ele tem um suporte, um dispenser pra retirar plásticozinho pra recolher cocô. Então, gente, fica aí uma dica pra vocês, né? Que é ter esse cinto do Batman no momento do passeio. Muita gente passeia, né, com pochete. Pode ser uma pochete aí, ó. Com pochete, com, sei lá, com bolso, né? Pode usar isso. Pode, se você tá com uma calça, uma bermuda que tenha bolso, pode usar os seus bolsos aí pra colocar esses aparatos aí, essas coisas. Tá bom? Pra que você possa utilizar quando você estiver numa situação igual a essa minha aqui. Entre aspas, desesperadora pra mim, né? Extremamente chata, né? Tu tá até... Parece que eu tô triste, né? Mas eu não tô triste, não, galera. Só tô chateado porque... Pô, eu saí pra fazer uma coisa com a SQL e eu não consegui fazer essa coisa. E aí eu fiquei chateado por ela. Mas tá tudo bem. Beleza? Então é isso. Se você quiser receber mais conteúdo como esse, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, eu faço uma publicação sobre como você pode melhorar aí o seu passeio, como pode ser melhor o seu passeio. Todos os dias, às 9 horas da noite, a partir de... Às 9 horas da noite e a partir do ano que vem, a partir de 2020, às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite, uma pílula com um conteúdo extraído de uma aula com os alunos do Manual do Cão Ideal. Beleza? Se você tá passando por algum problema e se você... Rafa, eu queria um atendimento presencial. Eu criei programas de aula, né? Exclusivos, focados em resolução de problemas, do problema específico. Se você estiver passando por algum tipo desse problema, você pode me mandar um direct e eu te mando esse link pra que você possa fazer parte do resolvendo o problema, seja ele o problema qual você tiver. Beleza? Então, é isso. Eu fico por aqui e a gente se ouve no nosso próximo podcast todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Beleza? Fui! Galera, não aguentei. Estou andando na chuva. Vambora, vai. Fui!